Não pense em perder a última semana do saldo na M Martã. Gente, comprar um kit maravilhoso como esse, pelo precinho que a dona Marilena vai oferecer, é oportunidade, não é? Exatamente, são os últimos dias. Olha, é um kit coordenado, aquele que você vê quando nós não vemos na televisão. Eles são oito peças de bom gosto, cabem num colchão de 1,60m, lençol de baixo com elástico, lençol de cima, o edredom, a sainha pra botar embaixo do colchão, enfim, são oito peças com essa coisa de coordenabilidade maravilhosa. Nossa, nós baixamos o preço porque nós vamos descontinuar esse produto. Apenas quatro parcelinhas pequenininhas de R$ 59,90. E o conforto pra você dormir aqui nesse vídeo? Nossa, e o acabamento todo com bordado em inglês. Gente, é imperdível. E olha, você comprando esse kit nessa promoção irresistível, ganha de presente essa colcha matelada com dois portas travesseiros. Então você pode levar pra casa do sítio, não é? Não, até nada mesmo. Inclusive é um petal 180 fios. Gente, o conforto que dá pra você dormir, a qualidade do seu sono, esse percal aqui também no Brasil você não encontra. É exclusividade, o toque sintético, que é absolutamente antialérgico. E se você for tradicional e fizer um puma de grão, se nós também temos, há preços realmente de promoção pra você. Então vem conferir. Olha os endereços. Rodovia Yanguera. Km 77,5, na cidade de Vinheta, que é o pessoal do Rio de Aida, as imediações abrindo no domingo. Nós temos uma loja linda, no Oscar Freire 784, no Tatuapé, Avenida Celso García Esquina, Passalim Fala Maluf, abrindo no próximo domingo, Avenida Patimbu 885, Center Norte e Shopping Morumbi. Não perca, é a última semana da promoção do kit coordenado. O que tá esperando? Não perca. Vem pra cá. Vem pra cá.